Fala galera, Volkswagen Touareg recebeu o desbloqueio do vídeo em movimento Fizemos aí também a instalação de LED Vou mostrar pra vocês aqui O carro já tem uma entrada de vídeo USB Só que quando a gente anda com o carro ele bloqueia o vídeo em movimento Ou a gente pode colocar no drive, andar com o carro Tá aqui no drive, funciona tudo perfeitamente A instalação foi feita via software, sem interface Sem alterar a garantia do carro, funciona tudo perfeitamente Tá aí ó, o dono do carro Um abraço aí Dom Aquele tapetinho vermelho, marca a registrada dele Isso aí é mais um trabalho da cartagem galera Valeu, abraço